O que é a dinâmica do show? Os respectivos projetos novos e talvez depois fazer alguma coisa juntos, a gente imagina que isso aconteça, afinal vocês vão estar lá no mesmo dia juntos. E conta um pouquinho como vai ser a dinâmica do show na quinta. Nós vamos fazer o show integral da gente, porque há uma carência muito grande de data em casas, as casas em São Paulo e com essa globalização. Então, se bem que os grandes astros internacionais vão para as arenas multiuso, que vai ser uma sequência incrível de shows, terça-feira o YouTube, quarta-feira a Elton John, quinta-feira a Madonna, sexta-feira a Lady Gaga e assim por diante. Então, é isso que o Brasil vive esse momento. A gente tem uma concorrência muito grande de shows internacionais que ocupam as grandes casas. E a gente faz os shows, existem circuitos como o Sesc, os circuitos que são inclusivos, mas a gente estava ansiando por uma data, tanto ela quanto eu. Uma data numa casa, que a gente pudesse tocar para o grande público, as pessoas ficam cobrando. Então, ela vai fazer o show dela e eu vou fazer o meu. Agora a gente vai aproveitar esse momento para mostrar algo mais também, dessa aproximação da gente. E eu acho que eu estava devendo já no meu show, nós fizemos o Sesc e Pompeia, mas não fizemos mais shows em São Paulo. Depois, né, do Sesc? É difícil a data, é muito difícil. Falando, você tinha, desse trabalho, né, do Coração de Evitar, você tinha já feito, na verdade, o show veio primeiro do que o registro em si, né? E aqui por São Paulo, com esse show, qual que era a última vez que você tinha passado ou você já tinha passado com esse show aqui? Já, eu fiz o lançamento em janeiro, recente. Recente. No Sesc Belenzinho, fiz dois dias. Mas, é o que ele disse, a gente, eu tenho um prazer enorme sempre de estar no palco, seja onde for. E São Paulo é a minha cidade, a cidade onde eu resido, né? Então, e é uma honra muito grande poder tocar, dividir o palco com o Guilherme, de quem sou tão fã. Enfim, estou super emocionada. Não vou apresentar o meu show na íntegra, porque é um show, né, vou apresentar ele um pouco menor, mas, de qualquer forma, ressaltando os momentos mais importantes, né, as canções mais marcantes do show. Mas o legal é que é uma casa grande, uma casa com uma boa estrutura, com a iluminação, que dá pra fazer igualzinho ao DVD, né, manter o cenário que o Ney criou, a iluminação que ele montou. Isso tudo é bacana poder mostrar pro público, né, esse conceito que o Ney desenvolveu, né. Legal. E o seu show, né, do Condição Humana... É um show de rock. Você mantém o repertório do novo trabalho, fazendo aquelas mescas... Praticamente todo disco novo, porque eu nunca tive um disco que foi tão bem recebido, foi um disco bem ambicioso, a gente virou três músicas nas rádios, tão virando a quarta música num disco, nem no tempo das majors, da Sony Music, da, sei lá, da CBS, tempo da... que eu jogava no Barcelona, vamos dizer assim, a gente não marcava tanto gol. Mas eu sei que é um show com a banda, né, do disco, é um show integral, com a Marieta no vocal, também a Luciana Oliveira, que fazem vocais, e os dois guitarristas, que são o Carline, o Luiz Sérgio Carline e o Alexandre Blanc, que tem o Willy Verdager no baixo, tem o... a bateria, o... o Gabriel Martini, que a gente chama ele de Frejá, que ele é o primeiro produtor também do disco, produziu junto com o Pedro, comigo, né, o disco Condição Humana. Mas eu vou tocar todos os sucessos também, né, a gente não pode também deixar de oferecer a pizza de mussarela, a pizza de calabresa, aquelas óbvias, né, então... A gente é que nem restaurante, né, um prato que emplaca, você tem que servir. Tem que manter no cardápio, né. Senão as pessoas vão embora. E às vezes o artista fica com... Não voltam, né. Com o grilo de tocar a mussarela, ele quer que as pessoas experimentem o... o pizza de endívia, mas o público quer a velha portuguesa lá, a velha... É. No meu caso eu tenho muito prazer, assim, de tocar... São os clássicos, né, que são músicas que acabam caindo no gosto das pessoas e eu tenho uma teoria pra mim, pessoal, de que são as que... são essas músicas que eu acho que emanam uma coisa da essência do artista, não sei por quê. Eu acho que o público é muito esperto, inteligente e tá muito alinhado com a comunicação que o artista propõe. Eu realmente acredito que as músicas que tocam as pessoas e que permanecem atemporais, né, que são canções que sobrevivem aos discos e se tornam maiores que os discos, são canções que têm um porquê de ser, tem algo ali inexplicável. O Renoir falava isso, qualquer quadro bom tem algo de inexplicável, né. Eu acho que as canções boas também, eu acho que é isso. Eu acho que nem a gente sabe como a gente escreveu essas canções, as nossas melhores canções e por que elas aconteceram, são momentos de inspiração, é isso.